O trato de quando é viagem assim, que é a primeira vez que eu viajo e ele aqui em casa. É a primeira vez, né? Ele tá cozinhando. Ah, agora eu tô preocupada, porque o Léo, ele só põe supris quando eu tô lá. Hoje a gente olha... Hã? Põe supris. Põe supris e põe supris quando eu tô com ele. Você lembra? É supris e bolacha de leite. Por quê? Como não tinha caldo de queijo? Olha, pastor, o Léo, gente maluco. Mas aí eu deixei uns congelados lá pra ele e falei, ó, aqui, feijão, pelo amor de Deus do André, coma, coma, aí eu não vejo, né? Você vai voltar pro Brasil, Léo, mas tá igual aquele pintinho da Kellogg's. Mas pelo menos esse final de semana ele viaja, inclusive o nosso... Meu Deus, mas eu acho que em final de semana ele tá pelo menos comendo uma carinha, que eu e os irmãos que levam ele, né? Pra almoçar, né? Pra almoçar de lascaria ou em algum lugar. Moremos.